Olá pai e mãe, ou você que é cuidador, que tem sob a sua responsabilidade uma criança ou um adolescente. Muitas vezes você deve se perguntar, por que tanto conflito? Por que tanta indisciplina? Por que ninguém cumpre as regras? Por que cada um faz só o que quer? Por que a gente não consegue se conversar? E se eu disser para você que esta situação pode ser remodelada, refeita e a dinâmica familiar pode ser restabelecida passo a passo, sendo que o primeiro passo e o mais importante de todos é o estabelecimento de regras e combinados simples que deixam bem claro quais são os limites para cada um trilhar dentro da sua casa para favorecer o ambiente familiar. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Acompanhe este vídeo. Eu sou Isabel Nogueira, sou professora e coach de crianças e de adolescentes. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre esse tema. Talvez você imagine que desavenças, brigas, confusões, dificuldades de relacionamento só aconteçam na sua casa. Mas não é assim. Todas as famílias passam por situações conflituosas em algum momento da sua vida. A família pode ser muito bem estruturada, as pessoas podem ser sintonizadas, mas os momentos de dificuldades aparecem para todos. Marshall Rosenberg foi um autor de uma teoria, de um modelo novo de comunicação. Ele propôs a comunicação não violenta. E nesse modelo de comunicação, que é muito bom e uma das principais premissas é o não julgamento, é não rotular as pessoas, não culpar, nem comparar, ele nos fala da situação de conflito, que tem um lado positivo. O conflito pode ser um momento em que todos podemos dizer assim, opa, chegou a hora em que precisamos resolver isso, esse dilema, porque não dá mais para empurrar essa situação para debaixo do tapete e fingir que nada existe. Precisamos então conversar. Todos então sentarão, se unirão em prol de uma negociação. Ouvirão as partes, aplicando a comunicação não violenta, não julgando, não imputando uma crítica, mas ouvindo todos os lados em prol de um único objetivo. O objetivo é trazer o bem-estar de volta para a própria casa, para a dinâmica familiar. E para isso, o primeiro passo é o estabelecimento de rotinas e regras. Uma boa conversa e um bom diálogo são o pontapé inicial para uma boa remodelação da dinâmica familiar. Quando os pais e os filhos sentam para negociar, para estabelecer a rotina, as regras daquela família, até mesmo os valores, isso é muito importante, todos devem ser ouvidos e todos devem também colocar a sua posição, dizer o que é que necessitam, o que precisa ser encaixado na rotina familiar, o que elas desejam que aconteça. E dessa forma, todos são ouvidos. Neste momento, o objetivo principal é fazer com que a dinâmica familiar seja boa, seja harmoniosa para todos, que todos cumpram seus deveres. No momento da elaboração do planner, é importante que todos estejam participando, é importante que os horários e os compromissos de todos sejam colocados nesse planejamento. Com relação à criança, é importante também responsabilizá-la por atividades e por tarefas, lembrando da faixa etária na qual ela está, para que ela possa também desenvolver as suas atividades de uma forma a contento. Todos os horários devem ser colocados nesse planejamento e alguns os pais não podem flexibilizar e podem se sentir bem seguros porque estarão preservando a criança e o adolescente. Alguns desses horários são o momento do almoço, o momento do jantar e o horário de sono, que precisa garantir as 8 horas para que o cérebro possa ter o seu descanso, para que todo o organismo se recomponha novamente. Todos precisam ter ali a sua parcela de responsabilidade. É necessário que durante a elaboração dessa rotina, todos estejam presentes e é necessário que tenha um papel para que se escreva tudo o que está sendo construído, para que não fique no campo da ideia, que fique no campo do abstrato, mas que seja realmente registrado para que todos vejam de forma concreta aquilo que está sendo construído, elaborado com ajuda e participação de todos. E isso deve ficar à vista, tanto nesse momento em que está sendo elaborada, construída, como posteriormente, para que todos vejam aquilo que deve ser seguido. A neurociência nos diz que quando o nosso cérebro já sabe de antemão algo que já está planejado, quando ele sabe que existe uma prévia, quando ele vai fazer algo que basicamente ele já sabe o que vai ser feito, ele já tem uma noção, o funcionamento dele é mais tranquilo, é mais calmo e mais seguro. Isso resulta em diminuição do estresse, melhoria na aprendizagem e melhoria nos relacionamentos também. Se você gosta desses vídeos, se eles são úteis para você, tem te auxiliado, continue assistindo-os aqui na TV Câmara e também nas suas redes sociais. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho com o coaching de crianças e de adolescentes, você encontra no Instagram e no Facebook, no Plenamente Educar. Até o próximo vídeo!